Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É, tem essa também, vocês pegaram a fase aura da MTV, né cara? Aquela época que todo mundo ficava esperando pra ver o clipe na MTV. Pegamos, fomos zoados pelo Mion. É mesmo? Tretamos com o Mion. Por quê? O que ele falou? Com qual clipe? Foi o Pula. O programa chamava Piores Clipes, né? Ele zoava o clipe. E aí ele, pô, caramba, vai zoar o clipe do Pula? O clipe do Pula não tem por que ser zoado, porque o clipe do Pula éramos nós cinco fazendo esportes radicais. Saltando de bungee jump, de paraquedas, de asa. E ele acabou que na hora, ao invés dele zoar o clipe, que era a tônica do programa, ele começou a zoar a letra. E aí a gente ficou muito puto. Mas tipo o que ele falava? Pula, pula. Assim, olhando hoje em perspectiva, mano, rolou uma vibe meio assim, garoto, moleque. E eu assistia, eu adorava o programa. Sim, sim. A gente ia assistir. Eu assistia, pô, todo mundo via. E aí de repente entrou o Pula. Eu falei, caralho! Vamos zoar. Primeiro disco da gente, imagina que a gente vem se fodendo desde 89. Em 2000 a gente começa a colher tudo que a gente sempre sonhou. Música estourada no Brasil todo. Ele tinha que zoar a música. Esse foi o nosso primeiro grande hit mesmo. Ah, é? Foi o primeiro? Tipo, a primeira música do Tirrona que tocou na rádio foi pra Anodista, que foi legal. Mas quando entrou o Pula, que foi a segunda, aí a gente ia tocar no Acre e as pessoas cantavam o Pula no Acre. Tá. Aí a gente saiu um pouco do Eixo Rio-São Paulo. Porão do Rock Brasília, lembra? Porão do Rock Brasília. Pô, pula. E a ideia, cara. A gente entrou no palco com 60 mil pessoas. Cara, tem duas músicas que naquela época tinha muito DJ de rock, né? Sim. Fala, pô, tem duas músicas que quando a pista tá morta, se a gente colocar, levanta até de fundo. E aí quais são? O Oco do Raimundos e Pula do Tijuana. Puta, eu lembro. Realmente. Levantava a pista. Porra. E cantando, a galera cantando e pulando junto. Então você tá naquele momento de euforia e aí entra o cara, começa a zoar o clipe. Olha o que esses caras tão falando. Olha essa padalha. Vamos só zoar a letra. E aí você começa a entrar numa vibe, tipo, o que esse playboy, filha da gente? Mano, esse moleque, esse cara não sabe o que eu passei, velho. Esse cara, ele não sabe de onde eu vivo. Nossa, mano, não, não, não. Aí você tá, mano, eu vou te encontrar uma hora, eu saí de Salvador, meu irmão. O cara, na hora que eu alcanço alguma coisa, o cara... Hoje dá pra entender o que é o trabalho do cara, né? Mas na hora... Só que aí o universo conspirou. É? Por quê? Uma semana depois, quando a gente pega a agenda de divulgação da semana, que programa que tá pra gente ir? Qual? Na MTV, o programa do Mion. Ah, e aí? O programa que ele tinha com a Didi Wagner. Se chegaram mordidos... Chegamos. E aí, como foi? Conta esse encontro. Esse aqui foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro a tomar a frente. E chegaram o carrinho já nele, né? Falamos, falamos. Eu conto essa história, mas assim, já pedindo mil desculpas ao Mion. Mano, eu ando moleque. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Você falou com ele? Já. Ah, então. Ah, e falei meio que na sequência. Já a ficha caiu rápido. Resolvemos lá atrás, graças a Deus. Não, tá tudo certo. Por isso que eu conto assim de boa. E ele veio desavisado. Meio que eles estavam ao vivo. Ah, ele nem lembra, né? O que eles voam. Exalava todo mundo, né? Onde que eles estão lá? De que a gente percebe. Claro, quem bate, não lembra. Só que apanha. E aí, eles vão pro break e ele vem gentilmente receber a gente. E aí, galera, tudo bem? Pode entrar, fica à vontade. E aí, mano, eu já colhei nele. E aí, seu playboy de merda. Assim, velho? Você ficou usando o nosso pula. Tá maluco, mano? Você sabe nossa história? Você sabe onde eu vim? Mano, eu apavorei ele. E ele, não, Bobinho. Cara, a produção na hora. Gente pegando o rádio, levando pra segurança. E aí, eu lembro de alguém falando assim, não liga pra segurança que vai ser pior. E aí, entrou outra produtora falando assim, galera, a gente tá voltando ao vivo, tá? Dez segundos. Aquele clima de bosta, cara. E o guitarrista, Léo? Gigante. É bombadão. Nossa, que climaço, velho. Horrível, horrível. E aí, eu me lembro que a menina começou dez, nove, oito. E eu aqui, assim, com o Mion. Aí, quando falou, três, dois, um, eu fiz assim. Mano, aí cortou pra ele. Cara, nossa. Aí, a Didi, Wagner, balandramente, chamou a bola, segurou e fizemos um programa. O Mion parecia o Mionzinho na hora. O Mion de merda. Ah, ele não é bolado que nem ele é hoje, né? Ah, não era? Ah, ele é na mesma idade. Ele não era bombado. Ele não era frango. E é uma frango ainda. É mesmo? Porra. E aí, quando começou, aí foi acalmando? Como foi? Aí, não. Aí foi um profissional. Ah, profissional. E aí, pô, depois que eu vomitei, né? Botei, né? Eu falei com o fígado. Aí, já em casa, com o tronco, eu falei, mano... Por que que eu fiz isso, cara? E aí, coincidentemente, encontrei com ele numa fila de uma balada. Era outra época, né? A gente se trombava nas paradas. Era o mesmo lugar que... E aí, eu fui falar com ele. Eu me lembro que ele até ficou meio assim, achando que eu poderia arrumar com mais confusão. Eu falei, não. Eu vim aqui te pedir desculpa, cara. Porra, viajei. Porra, você tava ali, não sei o que. E não, beleza, beleza. E aí, depois disso... Ele é gente boa pra caralho. É, outra. Tá sangue bom, né? Tipo assim, e... Depois ele já foi pra Band fazer o Sob Controle, depois... É, sem controle. Descontrole ou sem controle? Era Descontrole. Descontrole, eu acho. Descontrole que virou Sob Controle. É. E ali, a gente foi um milhão de vezes num programa desse. Porra, sim. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Mas que época foda, né, cara? MTV bombando. As bandas. Rock Gold. Nossa, a gente colava muito lá. A gente nunca foi uma banda que teve muita moral na MTV. É? Talvez por conta disso. É. Por que será? Por que será? Por quê? Galera toda falando... A produtora só riscando, assim, ó. Tijuana, né? Ah, tá bom. Aham. Deixa pro final. Ah, eu nunca ganhei no porra nenhuma, né? O Rock Gold, que é... O Rock Gold, a gente jogou muito. Putz, era muito legal. Rock Gold, chegamos... Fizemos final, tudo. Fui massa.